Imagina só a seguinte situação, você tá lá fazendo uma campanha pro exterior ou até mesmo uma campanha pra tráfego local pra um delivery e você quer saber quais são as regiões que estão convertendo mais e qual é o custo de cada uma dessa conversão sem você ficar fazendo uma pesquisa com seu cliente, perguntando de qual cidade ele é, entrando no perfil dele. E aí, será que é possível você saber em quais regiões a conversão está com o melhor custo-benefício? Então, se liga que nesse vídeo eu vou te mostrar em dois minutos como que você pode fazer isso e você vai ver que isso é simples demais. Bora lá! Bom, então aqui pra gente começar a brincadeira e não perder tanto tempo, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho uma lista de campanhas que fez parte de um 6 em 7, tá? Eu tenho ela segmentada aqui pra algumas regiões e essas regiões eu escolhi com base nesse macete que eu vou ensinar pra você. Então, eu segmentei aqui, por exemplo, pros Estados Unidos inteiros, certo? Clico simplesmente nessa campanha dos Estados Unidos, vou nos conjuntos de anúncio dessa campanha, clico em detalhamento, pôr veiculação e seleciono região. Então, aqui eu vou saber como que foi a veiculação com base nas regiões dos Estados Unidos, tá? Lembrando que isso aqui foi anunciado em uma Black Friday e contra pessoas extremamente dolarizadas, né? O que deixa o CPM e, consequentemente, o CPL muito maior. Então, olha que legal. Aqui no Texas, por exemplo, eu tive um lead por R$27,00. Enquanto em Tennessee, eu tive dois leads por R$9,97, ok? E em Nova York, eu tive três leads por R$26,29. E em New Jersey, um lead por R$11,67. Então, com base nessas informações, você vai conseguir saber pra qual lugar, pra qual região, você deve segmentar os seus anúncios a fim de ter um melhor resultado, tá? Então, com base nessas pesquisas manuais que eu fazia de detalhamento, eu ia criando outras campanhas específicas pra esses lugares que estavam me trazendo os leads com melhor custo-benefício, beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado e até a próxima.